Eu gosto muito dos vídeos que você posta. Quem dera, todo mundo pudesse fazer o mesmo. Ai, olha, Karen, muito obrigada, de sério. Você não sabe como essas palavras me consolam nesse momento que estou passando. Olha, mas esse desafio pode ser sem capacete ou como que faz? Ai, Rosé, de sério. Você sabe que eu não tenho absolutamente nada. Deve estar muito feliz com o que conseguiu, né? É, do que está falando, Sophie? Ah, vocês ainda não sabem? Principalmente você que está nas redes sociais? Um garoto pulou da sacada do apartamento para participar do desafio ridículo da corda. Não morreu, mas o estado é muito grave. Hashtag SOS. Essa mensagem aí está sendo compartilhada em todos os lugares. E nesse segundo já está no Trend Topics. Hashtag irresponsável.